Boa noite. O SBT Repórter desembarca na Polônia, terra de reis e castelos medievais que sofreu com invasões, guerras e escravidão. Lato, o artilheiro da Copa da Alemanha de 74, narra o gol da vitória contra o Brasil. E é aqui que a gente veio para se encontrar com o Lato. O Lato é o rei do futebol, mas pelo menos aqui para os poloneses. Desvendamos o segredo dos atletas poloneses. Sessões diárias em uma câmera que chega a 140 graus abaixo de zero. Meu desafio, três minutos aqui dentro. Mãos para cima. Mãos para cima. Exatamente, para poder circular. E tem que ou caminhar ou mexer as pernas. Exatamente, isso. Exclusivo. A impressionante história da mulher que sofreu por três anos em poder dos nazistas. E o que ela não esquece é daquela parede, daquele paredão. Onde milhares de pessoas foram fuziladas. Do inferno para o céu, visitamos a casa onde nasceu e cresceu o Papa João Paulo II. O bercinho de Carol Voitila. Afinal, que país é esse? Esqueça a cor cinza predominante dos horrores da guerra. Hoje, a Polônia é um país verde. E a localização geográfica é privilegiada. Tem muito a ver com a alma de seu povo. Mar Báltico, um pedacinho da Rússia, República Tcheca, Eslováquia, Alemanha, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia. Nós estamos no coração da Europa. Em um parque no centro de Varsóvia, o jovem pianista interpreta Chopin. O compositor é outro polonês respeitado no mundo todo. Precoce Chopin compôs sua primeira obra aos oito anos. E aos quinze se apresentou num concerto. Depois da adolescência, foi viver em Paris. Nesse país se respira Chopin. E não importa a idade. A igreja de Santa Cruz está sendo restaurada para comemorar os 200 anos de Chopin, agora em 2010. Essa igreja, ela guarda um grande, mas um grande tesouro. Aqui nesse pilar, fica a urna com o coração de Chopin. Chopin morava na França e morreu aos 39 anos, vítima da tuberculose. Mas ele tinha um desejo, que o coração dele fosse trazido aqui, para a Polônia, a terra onde ele nasceu. Mas o mais interessante é que o compositor e pianista ganhou o respeito até dos inimigos. Antes dos nazistas destruírem essa igreja, eles retiraram a urna com o coração de Chopin. E entregaram a urna ao arcebispo da cidade. Por isso, até hoje, a Polônia tem o coração de um de seus maiores filhos, Frédéric Chopin. A Polônia também tem milhares de outros heróis desconhecidos. 1939, o exército alemão, comandado por Adolf Hitler, invade e ataca de surpresa a capital do país, Varsóvia. É o início da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Varsóvia é devastada. Estamos exatamente aqui, neste ponto. Ou seja, aqui na entrada da Praça do Mercado da Cidade Velha. Colocavam dinamite ou entravam aqui com lança-chamas, destruindo os edifícios todos, um por um. Num ato de vingança, é como se fosse um castigo. Agora, se a gente prestar atenção, em vários prédios a gente encontra ainda resquícios desse ataque, né? Exatamente. Nesse arco da porta, a gente vê as balas, o buraco das balas, no local que não foi restaurado. E o que chama a atenção é que nós estamos bem aqui, ó, nesse local. Teria ficado desse jeito esse prédio. Realmente, sobrou pouca coisa, né? A cidade de Varsóvia conta a sua história na guerra através dos monumentos. Aqui aconteceu o maior gesto de resistência dos poloneses. Para enfrentar os nazistas, eles criaram um exército clandestino. Agora, o mais impressionante é que as mulheres e as crianças também participaram. Os nazistas dividiram Varsóvia em várias partes, justamente para prejudicar a comunicação dos poloneses. O que eles fizeram, então? Resolveram se comunicar através desses esgotos, desses túneis de esgotos. Nós estamos passando por uma réplica de um túnel ou de um esgoto aqui da cidade de Varsóvia. Com certeza, ele não estaria assim, estaria cheio de água, porque é um esgoto de todas as casas. E tem alguns momentos, por exemplo, que a altura vai diminuindo. Então, você imagine como os poloneses tinham que fazer para passar de um lado para o outro da cidade. Olha só, aqui ficou bem estreito e a altura diminuiu muito e as pessoas tinham que passar de um lado para o outro da cidade. É bem complicado. É muito complicado, aliás, porque aqui, sem nada, sabendo que é apenas uma réplica, a gente já tem dificuldade para passar. Na verdade, em alguns momentos, as pessoas tinham que engatinhar por esse local. O levante de Varsóvia, como foi chamado, durou 63 dias, mas 200 mil poloneses morreram. Mateus tem apenas 4 anos, mas parece que ele já entende um pouco da história do país. A mãe conta que a avó dele também lutou aqui nesse local e foi por um sonho, a liberdade da Polônia. A mãe conta que a avó dele também lutou aqui nesse local e foi por um sonho, a liberdade da Polônia.